O amor vai encontrar seu porto aqui Os ventos trazem luz pra quem sorrir Abre o coração, deixa entrar o som Abre o coração, deixa entrar a luz A gente quer é viver sem medo De peito aberto, mente calma Na paz e talvez Um pouco de sol Um pouco de sol Sol A gente quer é viver sem medo De peito aberto, mente calma Na paz e talvez Um pouco de sol Um pouco de sol Sol O que a gente quer na vida É amar, amar, amar O que a gente quer na vida É ver o amor brilhar Vai brilhar, vai brilhar É ver o amor brilhar Vai brilhar, vai brilhar É ver o amor brilhar Brilhar, brilhar, brilhar é ser amor Brilhar, brilhar é ser amor O amor vai encontrar seu porto aqui Brilhar, brilhar é ser amor O amor vai encontrar seu porto aqui Brilhar, brilhar é ser amor O amor vai encontrar O amor vai encontrar O amor vai encontrar O amor vai encontrar seu porto aqui Brilhar, brilhar é ser amor O amor vai encontrar seu porto aqui Brilhar é ser amor